Marie-Dione Weivke nasceu em East Orange, Nova Jersey, 12 de dezembro de 1940, é uma cantora norte-americana. Ganhou fama como a intérprete preferida dos compositores Bart Bacharach e Hal David. Ambos a presentearam com uma série de hits, como Walk On By e Say A Little Prayer e This Is In Love With You, entre outros. Cresceu ouvindo e cantando gospel, estilo que incorporaria de maneira vibrante em seu modo de cantar. Em 1963, emplacou o clássico Soul Don't Mark Me Over, chamando a atenção de David e Bacharach, que estavam procurando a voz ideal para suas sentimentais baladas. Sob a tutelagem da dupla, VARVK se tornou mais acessível e pop, conquistando um público muito maior através de álbuns como The Magic of Believ in 1967, The Windows of the Old 1968 e Promises, Promises 1969. Entretanto, seu maior sucesso ocorreu após romper com os compositores, em 1973, com o single Denken Mill, realizado com Despinés. Desde então, continuou gravando no mesmo estilo, sem perder o apelo emocional de sua voz. Então, continuou gravando no mesmo tempo.